Eu sou Ricardo Lima e você está no canal Mantras e Orações Universais. Eu tenho certeza e te garanto que é impossível não manifestar nada depois de ouvir este mantra por 3 vezes. E você pode estar se perguntando, por que 3 vezes Ricardo? Porque na numerologia cabalística o número 3 é visto como um símbolo de crescimento, expansão e desenvolvimento. Ele representa aumento e multiplicação, indicando a capacidade de ir além das limitações e alcançar novas e infinitas possibilidades. Então, a partir de agora, vamos usar essa poderosa energia do número 3 em conjunto com o poder deste incrível mantra Celta do Deus Dagda. Um Deus que nunca desampara seus filhos e ouve a todos em tempo e fora de tempo. Em poucos minutos, você notará essa energia preenchendo toda a sua casa. Mas não se preocupe, essa energia é positiva e elevará você a um novo patamar em sua vida financeira. Ouça atentamente, repita em voz alta ou mentalmente este mantra 3 vezes comigo. A vibração deste mantra tem a capacidade de se alinhar com a vibração primordial do universo, permitindo que seus desejos se tornem realidade. Então, vamos lá, concentre-se, repita comigo e prospere. Grande Dagda, o bom Deus, mestre do clima e das colheitas, guardião da terra e das plantações, protetor de todos. Deus, invoco sua presença e peço suas bênçãos de prosperidade e abundância em minha vida. Que seu caldeirão sempre cheio traga riqueza e fertilidade a mim. Dagda, o bom Deus, pai de todos nós, que tocas a tua harpa divina interminavelmente, mudando os céus, o tempo e as estações. Que tua harpa toque e encante nossa vida e nos leve em harmonia pelo caminho sagrado dos ancestrais. Que a semente de nossos antepassados cresça e floresça em nossos corações. E a honra aos deuses esteja sempre em nossas canções. Louve o poder do todo habilidoso, o bom Deus doador generoso, gentil guardião do caldeirão sempre cheio. Todo pai, guardião do povo, feiticeiro, arpista das estações, senhor de batalha. Ele que ri obscenamente, bebedor intenso, palhaço astuto, amante de Morgan, pai de Brizde, senhor do Brugue, belo Deus, condutor do Sol, roade e rofeza, e ocaide, olatair, aede, abaide, essa roaide, viva o Dagda. Agradeço, Dagda, por suas bênçãos e generosidade. Que a sua energia continue a me guiar e me proteger. Assim é, está feito, gratidão. Grande Dagda, o bom Deus, mestre do clima e das colheitas, guardião da terra e das plantações, protetor de todos, invoco sua presença e peço suas bênçãos de prosperidade e abundância em minha vida. Dagda, o bom Deus, pai de todos nós, que tocas a tua harpa divina interminavelmente, mudando os céus, o tempo e as estações. Que tua harpa toque e encante nossa vida, e nos leve em harmonia pelo caminho sagrado dos ancestrais. Ofereço estas dádivas em sua honra, Dagda. Que sua generosidade e prosperidade fluam para mim. O Senhor, que é portador do cajado da vida e da morte, Peço que leve a morte a tudo o que precisa morrer. E que torne a vida tudo o que precisa renascer. Que a semente de nossos antepassados cresça e floresça em nossos corações. E a honra aos deuses esteja sempre em nossas canções. Louve o poder do todo habilidoso. O bom Deus doador generoso. Gentil guardião do caldeirão, sempre cheio. Todo pai. Guardião do povo. Feiticeiro. Arpista das estações. Senhor de batalha. Ele que ri obscenamente. Bebedor intenso. Palhaço astuto. Amante de Morgan. Pai de Brisde. Senhor do Brugue. Belo Deus. Condutor do sol. Roade, Rofeza. Eocaide, Olatair. Aede, Abaide. Essa, Roaide. Viva o Dagda. Agradeço, Dagda. Por suas bênçãos e generosidade. Que sua energia continue a me guiar e me proteger. Agradeço, Dagda, por suas bênçãos e generosidade. Que a sua energia continue a me guiar e me proteger. Assim é, está feito, gratidão. Grande Dagda, o bom Deus. Mestre do clima e das colheitas. Guardião da terra e das plantações. Que seu caldeirão. Protetor de todos. Invoca sua presença. E peço suas bênçãos de prosperidade e abundância em minha vida. Que seu caldeirão sempre cheio traga riqueza e fertilidade a mim. Dagda, o bom Deus. Pai de todos nós. Que tocas a tua harpa divina interminavelmente. Mudando os céus. O tempo e as estações. Que tua harpa toque e encante nossa vida. E nos leve em harmonia pelo caminho sagrado dos ancestrais. Oferiço estas dádivas em sua honra, Dagda. Que sua generosidade e prosperidade fluam para mim. O Senhor que é portador do cajado da vida e da morte. Peço que leve a morte a tudo o que precisa morrer. E que torne a vida tudo o que precisa renaiscer. Que a semente de nossos antepassados cresça e floresça em nossos corações. E a honra aos deuses esteja sempre em nossas canções. Louve o poder do todo habilidoso. O bom Deus doador generoso. Gentil guardião do caldeirão sempre cheio. Todo pai. Guardião do povo. Feiticeiro. Arpista das estações. Senhor de batalha. Ele que ri obscenamente. Bebedor intenso. Palhaço astuto. Palhaço astuto. Amante de Morgan. Pai de Brisde. Senhor do Brugue. Belo Deus. Condutor do Sol. Roade e Rofeza. Eocaide e Olatair. Aede e Abaide. Esar o Aide. Viva o Dagda. Agradeço, Dagda. Por suas bênçãos e generosidade. Que sua energia continue a me guiar e me proteger. Agradeço, Dagda. Por suas bênçãos e generosidade. Que a sua energia continue a me guiar e me proteger. Assim é. Está feito. Gratidão.